Oração aos santos inocentes Senhor, ao meditar na tua palavra de hoje que trouxe ao meu pensamento os inocentes mandados matar por Herodes, vieram ao meu coração todos aqueles que no ventre das suas mães, são mortos por razões, sem razão. Acredito, Senhor, que, junto a ti, engrossam as fileiras daqueles inocentes, a quem a cegueira humana fez derramar o sangue. Coloco, hoje, nas tuas mãos, na tua misericórdia, todas essas vidas não nascidas, e todas aquelas e aqueles que para isso contribuíram. Toca, Senhor, o pensamento dos homens, para que estas leis iníquas e que atentam contra a vida sejam revogadas, sobretudo no coração das mulheres e dos homens a quem concedeste o dom de serem progenitores, seja em que circunstâncias forem. Louvado sejas, Senhor, pelo dom da vida. Amém. História e vida de os santos inocentes As crianças assassinadas após o nascimento de Jesus por ordem do rei Herodes A festa de hoje, instituída pelo Papa São Pio V, ajuda-nos a viver com profundidade este tempo da oitava do Natal. Esta festa encontra o seu fundamento nas Sagradas Escrituras. Quando os magos chegaram a Belém, guiados por uma estrela misteriosa, encontraram o menino com Maria e, prostrando-se, adoraram-no e, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo recebido aviso em sonhos para não tornarem Herodes, voltaram por outro caminho para sua terra. Tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe, e retirou-se para o Egito. E lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se deste modo que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta, que disse, Do Egito chamarei o meu filho. Então, Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, irou-se em extremo e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e arredores, de dois anos para baixo, segundo a data que tinha averiguado dos magos. Então, cumpriu-se o que estava predito pelo profeta Jeremias, e uma voz se ouviu em Ramá, grandes prantos e lamentações, Raquel chorando e seus filhos, sem admitir consolação, porque já não existem. Quanto ao número de assassinados, os gregos e os jesuítas Salmeron, 1612, diziam ter sido 14 mil, os sírios 64 mil, o martirológio de Aguenal, baixo Reno, 144 mil. Calcula-se hoje que terão sido cerca de 20 ao todo. Foram muitas as igrejas que pretenderam possuir relíquias deles. Na Idade Média, nos bispados que possuíam a escola de meninos de couro, a festa dos inocentes ficou sendo a destes. Começava nas vésperas de 27 de dezembro e acabava no dia seguinte. Tendo escolhido entre si um bispo, estes cantorzinhos apoderavam-se das estolas dos conegos e cantavam em vez deles. A este bispo improvisado competia presidir aos ofícios, entoar o enviatório e o tideum e desempenhar outras funções que a liturgia reserva aos prelados maiores. Só lhes era retirado o báculo pastoral ao entoar-se o versículo do Magnificat e derrubou os poderosos do trono, no fim das segundas vésperas. Depois, o derrubado oferecia um banquete aos colegas, às pensas do cabido, e voltava com eles para os seus bancos. Esta extravagante cerimônia também esteve em uso em Portugal, principalmente nas comunidades religiosas. A festa de hoje também é um convite a refletirmos sobre a situação atual desses milhões de pequenos inocentes, crianças vítimas do descaso, do aborto, da fome e da violência. Rezemos neste dia por elas e pelas nossas autoridades, para que se empenhem cada vez mais no cuidado e no amor às nossas crianças, pois delas é o reino dos céus. Por estes pequeninos, sobretudo, é que nós cristãos aspiramos a um mundo mais justo e solidário. Santos inocentes, rogai por nós!